Se você recebeu um e-mail do Aliexpress igual a esse aí, pacote bloqueado na alfândega E agora? Será que eu não vou receber a minha mercadoria? Você quer saber detalhes a respeito disso? Que você deve proceder Fique comigo nesse vídeo Mas antes, peço muito seu like Peço também que se inscreva no nosso canal Não esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Então galera, uma certa vez eu também já recebi também um e-mail parecido com esse Fiquei pirado Falei, será que eu vou ser taxado? Ou será que vai voltar? Quando tem essa mensagem aí dizendo que o objeto está bloqueado Não quer dizer que realmente vai estar bloqueado lá Ele está apenas passando por a fiscalização Da aduana Quando chega em Curitiba lá Passa pela inspeção Então isso é mais ou menos um Praticamente um erro aqui do Aliexpress Um erro de tradução, tá? Não quer dizer que o seu pacote está bloqueado Nada disso Ele está apenas foi Ele apenas é encaminhado para a fiscalização Então galera, nesse momento aqui Inclusive eu tenho também um pedido Que está aqui O objeto está na inspeção da alfândega Beleza? Conforme o e-mail lá que eu mostrei para vocês Que está bloqueado Na realidade não está bloqueado E você deve apenas aguardar Porque essa fase aqui de fiscalização Quando está passando lá pela inspeção da alfândega O que acontece? O objeto ele realmente demora um pouco Às vezes no mesmo dia ele pode ser liberado Às vezes pode demorar Isso aí varia Há casos aí de pessoas Que ficaram nessa situação aqui Por vários dias Beleza? E não tem muito o que a gente fazer, pessoal Tá? Agora Isso não quer dizer que você será taxado Ou que o seu objeto vai voltar para a China Então É tipo assim, cara Você Corre o risco Todo mundo corre o risco de ser taxado Beleza? Mas se você for taxado Vai chegar outra mensagem para você Dizendo para você Acessar O site do correio Para estar imprimindo A guia de pagamento Para estar fazendo pagamento Para liberar o seu objeto Beleza? Mas Eu sei que ultimamente No momento que eu estou gravando esse vídeo A gente está passando por uma situação aqui É A gente sabe lá que o 9D Ele quer taxar tudo Ele quer taxar E isso aí ainda está Ainda está em trâmite ainda Beleza? Pelo que eu sei O AliExpress e as outras plataformas Vão aderir É esse tal de remessa Conforme Que são as taxas Que a gente tem que pagar De 17% De ICMS Sobre o produto É Mas isso aí É Está meio incerto ainda Beleza, pessoal? Mas é isso aí, galera Se você recebeu esse e-mail Não se desespere Não quer dizer que o seu objeto Vai ficar preso lá Nada do tipo A única coisa É que ele está passando Por inspeção Na alfândega E ele pode ser liberado Sem taxa Olha só No meu caso aqui Eu comprei o objeto Aqui no dia 20 E ele chegou em Curitiba Aqui Está registrado dia 25 E no momento Que eu gravo esse vídeo Aqui A gente já está no dia 27 Ou seja Já está Dois dias lá em Curitiba No momento Que eu estou gravando Esse vídeo aqui Para vocês Então a única coisa Que tem que fazer É esperar Tá? Espera E não se desespera Então é isso aí, turma Esse vídeo aqui Foi um vídeo rápido Só para informar você Tá? Que muita gente Tem dúvida A respeito disso Porque nunca aconteceu Isso com você Primeira vez Que você está comprando AliExpress E já vem Essa mensagem Aqui para você Não, fica tranquilo Beleza? Olha só Eu estou aqui acessando Agora nesse momento O site do Correio E aqui Encaminhado para fiscalização Desde o dia 26 Inclusive Aqui Como vocês podem ver Previsão de entrega Que está até indisponível Colocam como Indisponível Aqui Porque nem eles A realidade sabe O dia que esse pacote Vai sair Da fiscalização Bom Ok galera E como vocês podem ver Aí Infelizmente Eu fui taxado Se fodeu Três dias depois Que eu estava fazendo Eu fiz a primeira parte Desse vídeo Eu falei Eu vou esperar Para ver o que vai ocorrer E Não deu outra No dia 29 Eu recebi Aqui o aviso De pagamento Infelizmente Eu tive que pagar Como diz O Skander Souza Tive que pagar O café Para eles 44 contos De café Para a receita Engole o choro E faz O L E aí dia 1 Deu baixa Porque dia 29 Foi no sábado E no dia 1 Somente na terça-feira Que ele deu baixa O boleto Aí só tem opção De boleto Para pagar Não tem Pix Nem o tipo de pagamento E eu estava olhando Pessoal Nos dados lá Que foram cobrados Achei até que Já tinha sido Antecipado já Essa taxa Pela arremessa Conforme Digitaltex Mas não foi Foi realmente Que cobraram Foi só A taxa de importação Mesmo Que eles cobraram Então Fazer o que Então agora É só esperar Agora eles Encaminhar Aqui para a minha cidade Beleza pessoal Mas no caso De vocês Espero que vocês Tenham mais sorte E não Seja taxado Não precise pagar Um cafezinho Pessoal da receita Fica de boa E não se desespere Espero que esse vídeo Meu tem ajudado Você se ajudou Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Ative o sininho Para receber nossos vídeos Valeu turma Até mais